Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex Magno fazendo aqui de forma bem breve a correção da prova para a seleção da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Ceará, tá certo? Onde esse concurso objetiva, tá? Fazer a seleção de professores para a rede pública do Estado, tá? Uma questão que compete a minha parte é a questão de número 25, onde ela diz assim, pessoal, no convite de aniversário de Leonardo, um menino que adora aulas de matemática foi inserido o seguinte texto, você está convidado para a minha festa de aniversário de 13 anos. Beleza. Dia, qual é o dia? O dia é dia 29 de setembro, às 15 horas. Onde? Na minha casa. Prepara-se para um dia incrível, repleto de jogos, risadas e muita alegria. Mas, antes, você tem que encarar um desafio especial. A senha de entrada para a minha festa é o resultado da seguinte expressão aritmética. Mi mais D vezes H, sendo Mi a idade que eu vou completar D, o dia do meu aniversário, e H, a hora do meu aniversário. Qual a senha para entrar no aniversário de Leonardo? Ora, detalhe importante, Mi, o que significa Mi, tá certo? Ele diz que Mi é a idade que eu vou completar, certo? Ou seja, eu vou completar 13 anos, mais o D. O D seria o quê? O dia do meu aniversário. O dia do aniversário é o dia 29. E eu vou multiplicar, tá certo? Pelo H. H é o número de horas, a hora do meu aniversário. A hora proposta foi 15 horas. Então, nós temos aqui um problema simples envolvendo as quatro operações. Nesse caso, adição com multiplicação. Vou primeiro multiplicar, tá certo? Se eu multiplico 29 vezes 15, 9 dá 45, vão 4. 5 vezes 2 dá 10, com 4, 14, tá? Aí, 1 vezes 9 vai dar 9, 1 vezes 2 vai dar 2. Você tem aqui 5, tá? 9 mais 4, não é isso? 13, confere. Então, você tem aí 13, vai 1. Você tem 1 mais 1, 2, com mais 1, 3, com mais 1, 4, né? 435 seria o produto. Então, eu vou ter 13 mais o produto, que é 435. Adicionando esses dois resultados, você vai ficar com 448, né? 448. 435 mais 10, dá 445, com mais 3, 448. Opção correta, letra A. Uma outra questão, que é bem interessante, que chama a atenção da gente, da minha parte, é a questão de número 29. E diz assim, O material dourado constitui um dos principais recursos didáticos concretos disponíveis para a construção inicial de conceitos matemáticos, especialmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A senhora alternativa é que apresenta uma descrição correta do material dourado. É uma questão, pessoal, que não há necessidade nem de você ter aquela vivência em sala de aula, conhecer os parâmetros, os PCNs, conhecer a BNCC. Não, não, não. Basta você saber de que é que é composto o material dourado. Vamos lá. O material dourado, eu vou começar pela letra B. É um painel coberto de tecido? Para começar, não é um painel nem completo e nem de tecido, que permite a fixação de figuras, letras. Bom, a letra B está totalmente fora da nossa ideia. Letra C. É um conjunto de peças no formato de estrelas? Não. Não é no formato de estrelas. Certo? Ok? Ainda diz assim, com o material dourado, os alunos aprendem grandezas relativas, certo? Aos corpos celestes, ou seja, nadas a ver. Letra D. É um instrumento de cálculo? Não, não é um instrumento de cálculo. A letra D também está errada. Letra E. É uma versão adaptada do tradicional dominó? Essa parte da fala me chama a atenção, porque não é uma versão adaptada de um dominó. Tá certo? Na verdade, na verdade, são peças cúbicas, barras e placas, onde as barras significam as dezenas e as placas as centenas. Não é isso? Ou seja, a letra A me diz bem direitinho. É um conjunto de cubinhos, barras, placas e cubos, geralmente confeccionados em madeira, que permitem que os educandos executem manipulações concretas, contribuindo para o desenvolvimento das noções de número, adição, subtração e operações de valor posicional. Unidade, dezenas, centenas. Um cubo é formado por dez placas, uma placa é formada por dez barras, uma barra é formada por dez cubos. Esse material ajuda as crianças a visualizarem e entenderem a decomposição e a composição de números no sistema decimal. Opção correta, mais uma vez, letra A. Questão 29, letra A. Uma outra questão que também é bem interessante, que está dentro da nossa competência, é a 31. 31 diz, no ramo da lógica, questões envolvendo argumentos e inferências, permitem deduzir conclusões a partir de premissas. Para resolver questões dessa natureza, é imprescindível avaliar a solidez de um argumento e verificar se a relação de necessidade entre as premissas é a conclusão. Em um argumento válido, caso as premissas sejam verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Com base nessa exposição, analise o argumento a seguir. Premissas. Se a equipe administrativa pedagógica da escola realiza reuniões com os pais, então os alunos apresentam um bom resultado. Então, eu posso representar isso de forma estratégica assim, ó. Vamos colocar aqui através da representação do conjunto, onde esse conjunto menor me diz o que? Me diz que a escola, certo? Que a escola, melhor dizendo, que a equipe administrativa realiza reuniões com os pais, certo? A equipe administrativa realiza reunião com os pais. E esse conjunto maior me diz o que? Que os alunos apresentam um bom desempenho. Então, se a equipe administrativa faz reuniões com os pais, então os alunos têm um bom desempenho. Beleza. O que é que diz aqui, ó? A premissa diz, os alunos apresentaram um bom desempenho. Se os alunos apresentaram um bom desempenho, eu tenho duas possibilidades de raciocínio. Quais são as duas possibilidades? Ou eles estarão aqui, ou eles estarão aqui. Se eles apresentam um bom desempenho, ou eles apresentam um bom desempenho, mas não estão dentro do conjunto, onde a equipe administrativa realiza reuniões com os pais, ou então esses alunos apresentam um bom desempenho, e também a equipe administrativa realiza reunião com os pais. Quando a questão está dizendo, quando a premissa está dizendo que ele adquire um bom desempenho, o aluno, eu tenho essas duas possibilidades. Então, pode ter acontecido uma reunião com os pais? Pode, pode, mas também não. Ele pode ter adquirido um bom desempenho sem ter realizado uma reunião com os pais. Então, vamos ver o que é que diz a letra A. Para começar, a letra A está totalmente falsa, que diz que não é um argumento lógico, falso, é um argumento lógico. A questão de número C diz, não é possível atestar a validade do argumento com base nessas. Toda a questão que diz, não é possível, é impossível, faltas dados, você já pode invalidar. A letra C também está falsa, né? A letra B diz, o argumento apresentado, ele é inválido. Vamos por A, letra B. A letra A diz assim, a letra A diz assim, o argumento apresentado, certo? O argumento apresentado é válido, falso. O argumento apresentado, ele não é válido. Por quê? Porque os alunos, eles podem ter tido um bom desempenho, em que a equipe administrativa realizou atividades de reuniões ou não. Então, como eu não tenho 100% de certeza do que aconteceu, eu não posso dizer que esse argumento é um argumento válido. Está certo? Essa história de dizer que o argumento é parcialmente válido, não existe. Ou ele é válido, ou ele é inválido. Não existe esse argumento parcialmente válido, não. Portanto, opção correta aí, letra B de bola. Questão de número 33, também interessante para nós. Ele diz assim, de acordo com os registros históricos, os sistemas de numeração surgiram para atender a necessidade da iminência prática de se cortar objetos no cotidiano. Já o uso de base decimal, que predominou entre os primeiros sistemas de numeração criados pela unidade, foi provavelmente apoiado na fisiologia humana. Na área da computação, o sistema de numeração é o binário. O sistema de numeração é o binário, que permite o registro de dados por meio de alterações na passagem de correntes elétricas sobre o sistema binário. É incorreto afirmar que, letra A, é formado por dois dígitos? Com certeza. Quem são os dois dígitos? É o zero e um. É formado por dois dígitos? Sim. Letra B, inclui o dígito 2? Vamos pular a letra B. Letra C, pode representar o valor equivalente ao número 2 no sistema decimal? Claro, não só o 2, mas qualquer outro número do sistema de numeração decimal. Letra D, pode ser convertido para o sistema decimal? Com toda certeza. Eu posso pegar um número que esteja no sistema binário e converter para o sistema decimal e vice-versa. Está certo? E vice-versa. Letra E, pode também ser chamado de sistema de numeração de base 2? Pode. Agora, uma certeza nós temos, ele não inclui o número 2, ele só dispõe de dois dígitos, que é o zero e um. Portanto, 33, opção correta, senhores, letra B. Questão de número 37, ele diz assim, A coordenadora de uma escola está realizando uma cotação para adquirir as fantasias que serão utilizadas pelos alunos na festa de final de ano. A escola tem, da educação infantil, tem 60 alunos, certo? E no ensino fundamental, ela tem 120 alunos. Beleza. Então, total de 180 alunos. Beleza. As fantasias dos alunos da educação infantil terão um custo de 50 reais cada um. 60 reais, 50 reais cada um. Já os do ensino fundamental terão um custo de 60 reais cada. Então, eu vou pegar 60 e vou multiplicar por 50 e 120 eu vou multiplicar por 60. 60 vezes 50 vai me dar 3 mil. 120 vezes 60 vai me dar 7 mil e 200. Certo? Se nós somarmos isso aqui, vai dar exatamente 10 mil e 200 reais. 10 mil foi o total investido aí, tá? Nessas fantasias. Aí ele diz assim, pergunta 2. Se a coordenadora conseguir um desconto de 10 reais a cada 5 trajes adquiridos, certo? 5 trajes, qual será o valor total a ser pago pelas fantasias? 5 trajes adquiridos, Ou seja, o raciocínio é o seguinte, a cada 5 trajes, ela encontra, né, ela encontra, ela ganha um desconto de 10 reais. Então, se eu tenho, são 60 trajes do ensino fundamental, vamos pensar aqui, a cada 5 trajes adquiridos, ela tem um desconto de 10 reais. Então, do ensino fundamental, eu tenho 60 trajes. Se eu dividir por 5, eu vou ter 12 pacotes de 5. Se eu pego 120 e divido por 5, eu terei 24 pacotes de 120. a cada 5 trajes adquiridos, ela ganha um desconto de 10 reais. Olha só, se a coordenadora conseguir um desconto de 10 reais a cada 5 trajes adquiridos, então aqui eu tenho 12 pacotes em que eu vou multiplicar 12 vezes 10, que vai me dar 120. E aqui eu vou multiplicar por 10, que vai me dar o quê? 240. Então, eu vou ter, na realidade, um desconto de 360 reais. Aí a questão é a seguinte, é, veja, note claramente, que o valor gasto é 10.200, então está fora, está fora e está fora. Só me resta a letra A ou a letra E. Então, como é que eu sei agora a resposta? Eu vou pegar 10.200 e vou subtrair, 360. 0, 6 para 10, 4. Como eu falei, 10 aqui ficou 1, aqui fica 8, certo? Então, aqui ficou, em vez de ser 10, ficou 9, e aqui, em vez de ser 1, ficou nada. conclusão, eu vou ter, ao todo, um gasto de 10.200 reais. E, detalhe importante, e detalhe importante, se eu conseguisse um desconto de 10 reais a cada 5, traz aqui, de gritos, eu vou ter um desconto de 360 reais, eu vou pagar 9.840 reais. Opção correta, portanto, letra A. Beleza? Bom, uma outra questão que nos chama a atenção é a 39. A 39 diz assim, uma pedagoga afirma que a quantidade de meninos e meninas nas turmas de 1º e 2º ano do ensino fundamental é desigual. De acordo com o seu relato, no primeiro ano, deixa eu colocar aqui, primeiro ano, no primeiro ano, o que é que nós temos? Nós temos 30 alunos, entre eles, há 12 meninos a mais do que meninas. Ora, 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 se há 12 meninos a mais do que meninas, é porque se eu coloco meninos e coloco meninas, de forma bem simples, a diferença entre um e outra é de 12 unidades, porque uma tem 12 a mais do que, ou seja, há 12 meninos a mais do que as meninas. Então, as meninas eu teria 9 e os meninos eu teria 21 e a diferença de fato são 12. Por quê? Porque existem 12 meninos a mais não é isso? do que as meninas. Agora, no segundo ano, no segundo ano, vamos ver como ficou, meninos e meninas, ele diz que existem 27 alunos, sendo que a quantidade de meninas equivale ao dobro de meninos. Ou seja, a quantidade de meninas, não é isso? É que vale ao dobro da quantidade de meninos. Então, menino só pode ser 9, como é o dobro, meninas tem que ser 18, porque 9 mais 18 vai dar uns 27. Olha que fácil. Aí, o que é que ele pergunta? Quantas meninas há em cada uma das turmas? Primeiro, há 9 meninas no primeiro ano e há 18 meninas no segundo ano. Opção correta, portanto, letra C. Não é isso? Questão de número 39, questão resolvida. Questão de número 40. Olha só o que ele diz. A pedagogia de resolução de problemas é uma abordagem educacional ativa, baseada na proposição de situações que demandam esforço cognitivo do aluno para serem solucionadas. Ela é ativa porque considera que o aluno é o centro do processo do ensino e de aprendizagem, buscando estimular a sua ação na construção do conhecimento. Em essencial, tal abordagem educacional desloca-se na exposição lineada dos conteúdos para uma prática na qual o professor deve ser capaz de criar circunstâncias desafiadoras, estruturar questionamentos integrantes e oferecer mediação ao aluno em sua busca por respostas ou soluções. selecione a alternativa que apresenta apenas as afirmações coerentes com a pedagogia de resolução de problemas. Vamos lá. No caso, letra A. A pedagogia de resolução de problemas tem como principal objetivo estimular competição, essa palavra não ficou legal, competição entre os alunos para que eles se sintam motivados a superar seus pares e dessa forma desenvolvam eficiência e agilidade na elaboração de soluções para os problemas propostos. Pode até estimular, está certo, a competição, tudo bem, mas esse não é o foco principal da resolução de problemas. Então, a letra A está falsa. Letra B. Ele diz assim, a pedagogia de resolução de problemas é um método que visa garantir a memorização dos conteúdos? Não, não visa memorizar conteúdo, orientando que os alunos se engajem nessa testagem repetida de suas hipóteses. A letra B também está bem fora do foco. Letra C. A pedagogia de resolução de problemas é essencialmente um método de ensino da matemática e da lógica, derivado das clássicas formulações que propõem que os alunos raciocinem sobre qual, sobre uma solução a partir de um enunciado. Sendo assim, sua prática é inerente e particular desses contextos. Não é inerente nem particular, está certo? Opção correta, A, B e C estão falsas. Letra D. A pedagogia de resolução de problemas busca interagir os conhecimentos prévios dos alunos a novas situações desafiadoras por meio de propostas contextualizadas. Muitas vezes baseadas na realidade, com o objetivo de estimular e promover uma aprendizagem significativa. A letra D é uma opção que reflete perfeitamente a questão de número 40. A letra M diz, a pedagogia de resolução de problemas permite que os alunos explorem a realidade de maneira totalmente livre. Não. De maneira totalmente livre, não. Está certo? existe todo um procedimento teórico metodológico que o aluno vai ter que seguir para que ele possa estabelecer, reconhecer seus saberes e utilizar estratégias para solucionar. Beleza? Então, pessoal, está feito o comentário das questões. Espero ter ajudado. A gente fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.